E numa declaração política, esta manhã no Parlamento, o MPD destacou a importância da visita do presidente de Angola a Cabo Verde. Para o partido que sustenta o governo, a visita de João Lourenço permitiu relançar as relações de cooperação entre Praia e Luanda, com resultados reais. A visita de Sua Excelência, o presidente da República de Angola, ao nosso país, investiu-se de capital e importância, porquanto foi portadora dos valores de amizade e cooperação centenárias que ligam os dois povos, o Cabo Verdeano e o Angolano. Amizade e cooperação a essas que se alicerçam em sólidas cumplicidades históricas, culturais e sociais, construídas ao longo de um passado colonial comum, de uma luta partilhada para as independências nacionais, de um percurso para liberdade e democracia, feito sob os mesmos princípios e valores, e de um processo de desenvolvimento que se entrelaça em alguns pontos. Amizade e cooperação, que também encontram âncora e são bastante facilitadas pela língua portuguesa, que é a nossa e através da qual nos relacionamos. Em verdade, somos dois povos irmãos, com uma matriz cultural comum e com visões e opções de desenvolvimento coincidentes em muitas áreas. As nossas relações de amizade e cooperação ultrapassam conjunturas, ligações partidárias e ou pessoais e encontram forças na partilha de interesses comuns entre os nossos dois povos e países. As relações entre os dois países devem ser estratégicas que permitam uma harmonização na gestão institucional do Estado, desenvolver a cooperação empresarial, fortalecer o desenvolvimento cultural e social e promover ações conjuntas na área da investigação, da ciência e das tecnologias, tendo como base os valores fundamentais dos direitos e das liberdades fundamentais do ser humano e o sonho de felicidade para as nossas sociedades. Neste contexto, a visita de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República de Angola e sua delegação, foi um marco importante que acontece na sequência de outros, também importantes, incrementados a partir de 2016 com este Governo e que imprimiram uma maior dinâmica nas nossas relações e permitiram alcançar resultados concretos com reflexos positivos e inquestionáveis na vida dos nossos povos.